Vamos continuar o louvado, né? Quando a solidão assola, quando as noites são regadas por lágrimas Se o teu céu não tem estrelas, se o teu sol já não tem brilho Se teus pés já não conseguem dar um passo a mais Deixa só eu te lembrar que esse fim não é o fim É uma porta, um recomeço, é a tua grande chance de virar do avesso O mal deixou o mundo de ponta cabeça O evangelho é loucura, talvez não entendas Jesus é o caminho, a verdade e a vida Então eu te pergunto, por que tu não confias? O Filho do Deus vivo te amou até a morte Carregou a cruz pesada pra mudar a tua sorte Não há melhor escolha ou melhor alternativa Do que entregar meus planos o futuro Enfim, a própria vida Se o vazio te invadir, rouba a tua alegria E por fim é o que te faz paralisar Se os teus medos te perseguem Tuas dúvidas te impedem De abraçar completamente a salvação Quando as perdas são imensas A saudade é tão intensa E as perguntas sem resposta São essenciais Não desiste assim tão cedo Nessa hora exerce a fé Jesus Cristo está voltando E com Ele um novo tempo Muito mais bonito O mal deixou o mundo De ponta cabeça O evangelho é loucura Talvez não entendas Jesus é o caminho A verdade e a vida Então eu te pergunto Por que tu não confias? O Filho do Deus vivo Te amou até a morte Carregou a cruz pesada Pra mudar a tua sorte Não há melhor escolha Ou melhor alternativa Do que entregar nos planos O futuro Enfim A própria vida Não deixes passar Nenhum minuto Não há melhor escolha Mas entregue a tua vida E segue em paz Deixa tudo para trás Segura a mão do Pai Que te ama Que te ama Que te convida Que te espera Então decide E vai Decide E vai E vai Decide E vai Decide